As imagens da violência no trânsito. Um ônibus escolar desce a rua desgovernado e atinge a casa em cheio com moradores lá dentro. Duas carretas batem, ficam destruídas e fecham a rodovia nos dois sentidos. Um carro também é atingido. A faixa dos ônibus não está sinalizada e os motoristas recebem um festival de multas. Após a queda de uma pedestre, o governo faz obras emergenciais no bueiro aberto. Em outra região, o desnível no asfalto em obras causa acidentes. Os bombeiros procuram um idoso de 82 anos que está desaparecido há cinco dias. Uma aluna denuncia à polícia a agressão física de um professor dentro da sala de aula. A Petrobras anuncia redução no preço da gasolina. O DF2 está no ar. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Antônio de Castro e começo o DF2 de hoje com as imagens de dois acidentes graves. O primeiro foi uma batida que envolveu duas carretas e um carro pequeno. A rodovia está completamente bloqueada. O primeiro foi uma batida que envolveu duas carretas. O primeiro foi uma batida que envolveu duas carretas. A rodovia está no ar. O primeiro foi uma batida que envolveu um salão. A CIDADE NO BRASIL